Perdeu o sono? É na hora de acordar, quase, né? É a situação no hotel, não é? É sério assim? Você tá correndo risco de... Escuta, Nelly, se é pra dizer que eu sou um banana, que eu não sei me aproximar das pessoas certas... Na boa, não precisa. Até porque eles vão botar na rua os bananas e os espertos também. Sem fazer distinção nenhuma. Eu não ia dizer isso. Ah, não? Milagre. E quando eu digo... Talvez eu exagere, mas... Você acha que eu penso no bem de quem? No meu também? Não parece. Sinceramente, não parece. Passo o dia naquele hotel ouvindo boato atrás de boato, com medo de que de repente apareça alguém pra me dizer que eu tô na rua. Depois de um dia disso, você acha que o cara quer o quê? Ele quer chegar em casa, ficar com a família, ter apoio. Nelly, eu volto pra cá... É pior. É pior. É só esporro, é cobrança... Eu tenho esse jeito assim. Você sabe há quanto tempo que eu tô esperando você me fazer um carinho? A gente esquece essas coisas. É tanta preocupação. Pois é, mas não pode esquecer. Se tem uma coisa que não pode esquecer, é isso. Nelly, quantas vezes nós brigamos e fizemos as pazes aqui, nessa cama? Podia estar acontecendo o que fosse lá fora. Mas nessa porta pra dentro, éramos nós dois. Éramos só nós dois. E a gente se dava bem. Era muito bom, Nelly. Emprego é uma coisa que, se for necessário, eu posso procurar. Outro. Mas você, se eu perder... Eu não sei. Não vai me sobrar mais nada. Não vai perder, Ito. Não vai perder. Toma! Para com isso, António. Pra correr, Xavier. Toma! Aaaah! Vamos, cara! Vai! Perdeu, Xavier. Não compartilhe. Cantor antes, cantor antes. Vou tomar o café. E desde que comecei a seguir a ordem do doutor Galvão, fazendo exercícios, aí, infelizmente, a pressão tem estado boa. Chata não poder comer tudo isso, cara mesmo. De manhã até que posso comer, sim. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Com moderação, posso. Fogo, Xavier. Fogo é a noite. A partir do jantar, principalmente com aqueles pratos maravilhosos que a Ana Luísa manda fazer. Hum, creme de la creme. Isso. E ela se confiou de alguma coisa ontem? Deus me livre. Eu me viro em cinco, mas não dou bandeira, Xavier. Tenho muito carinho pela Ana, muito. Você sabe, o que os olhos não veem... Você sabe, eu tive muita sorte em conhecer a Ana Luísa. Muita. Uma mulher de classe, nascida em berço de ouro, e para alguém como eu, que queria subir na vida, eu acho que não havia duas, sabe? E eu não vou destruir tudo isso que eu construí, Xavier. Não vou. De jeito nenhum. Mas também não posso deixar de aproveitar os prazeres que a vida oferece. Basta ter jogo de cintura. Tchau. Tchau. Tchau.